Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, Sérgio Moro tá aderindo à esquerda em toda a sua forma de fazer política. Até na parte que eu digo pra vocês, por exemplo, eu já disse pra vocês que Lula, Glaze Hoffman, Paulo Pimenta, Lindenberg, essa turma deveriam deixar a política e entrar pro stand-up. Agora Lula, ô Lula não, Moro começa a seguir os mesmos passos. Olha esse título, antes hoje é dia 17, eu sou Fagundes, janeiro de 2022, tá? Ó, gente, se liga, senta porque é hilário, gente, é hilário. Ó, Sérgio Moro, eles têm medo da minha candidatura. Não, gente, essa é boa, cara, eu não posso rir, não. Moro, eles têm medo da minha candidatura. Ô, meu Deus do céu, ô, Moro, pelo amor de Jesus Cristo, cara, não paga mais mico do que tu tá pagando, não. Tenha pelo menos um pingo, rapaz, de amor próprio, pelo menos isso. Ô, dona Rosângela, Rosângela, dá uma ideia pro teu marido, pelo amor de Deus. Eu já vi o cara fazer papel de, mas pelo menos, pelo amor de Jesus Cristo. Ó, gente, se inscreve, comenta, eles têm medo da minha candidatura. Comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo, gente, tem Chave Pix, tem Conta Bancária, seja o apoiador do nosso canal, dá aquela forcinha pra gente aí, tá bom? Então, lembrando que a gente tem lojinha agora no canal, tá? A gente é parceiro de uma loja que você já compra. Então, passe a comprar pelo link que tá na descrição do vídeo e tá fixada também aí nos comentários. Comprou por lá, a loja já é conhecida, vocês compram só, né? Vai ter o nosso nomezinho lá, não, Brasil Notícias, lá tá outro nome, tá, Conforto Elétrico, vocês entram lá e já... E compra por lá e tá tudo garantido. Dá uma olhadinha lá, cutuca lá, tá? Gente, nossa live, tá? Ó, gente, a live vai passar pra o sábado. Cansei. Passar pra o sábado. A gente tá decidindo que horário, às 19, às 20 ou às 21? Deixa nos comentários que mais tarde eu vou dar uma olhadinha. Já tem gente falando lá em 21 horas, hein? Sei não. Depois não reclamar e goleira, queria que fosse às 20. Você não avisou, você não falou nada, coloca lá. O horário que tiver mais gente falando, que é o horário que vamos fazer, tá? Vamos embora? Vamos à comédia do dia. Piada do dia. Aquela TV, qual é o nome daquele programa lá, gente? Que eu esqueci o nome agora. TV Diário. Piada do dia. O pré-candidato à presidência pelo Podemos, Sérgio Moro, disse nesta segunda-feira, 17. Hoje, gente. O cara resolveu pagar mico hoje. Que não será candidato ao Senado Federal nas eleições deste ano. E afirmou que pessoas mentem sobre o tema por terem medo de sua candidatura ao Planalto. Oh, meu Deus. Sonho meu. Sonho meu. E aí por aí vai. Esse navio já zarpou. A candidatura, a pré-candidatura é a presidência da República, disse Moro. Eita, mais um Titanic. Titanic dos anos 2000. Ai, meu Deus. E o pior é que nesse Titanic não tem arroz, né? Você lembra daquela cena que ela abre os braços assim? Aquela... Oh, meu Deus. Eu preciso parar com esse negócio. Minha namorada assiste um negócio desse. Eu tô perdido. Aí eu vou ver a Rose mais cedo. Né? E a véinha. Não é nem a... Vamos embora. Em entrevista à rádio à tarde FM, ele falou sobre isso. Tem muita gente mentindo sobre a minha candidatura, porque tem medo de uma candidatura minha. A presidência. O que ela tem a capacidade de romper essa polarização que não interessa a nenhum brasileiro. Acrescentou o ex-juiz. Devia eu ter colocado aqui a atual comediante. Bom, continuam, continuam. Ah, que a gente continuou aqui. Cadê? Não, acabou. Acabou a matéria, gente. Não, cara. Essa é boa. O povo tem medo da candid... Eu vou usar até um linguajar nordestino. Ó, ó. Presta atenção. O povo... Os caras têm medo da candidatura, gente. É com N. Candidatura do homem. Só se for. Não, eu fiz... Eu quero entender o medo. O cara veio pra passear, fazer um tour no Nordeste. Né? Um tour no Nordeste. Desceu na Paraíba. Eu quero entender aonde foi que alguém gritou lá. Ô, Mouro! Não, só traíra. Não, gente. Eu fico olhando, cara. Eu quero saber quem é o marqueteiro que faz o marketing do Mouro, gente. Esse cara deve estar... Esse cara deve estar passando o rodo na conta bancária do Mouro. Tá. Eu não sei, gente. Às vezes eu fico me perguntando... Às vezes eu paro pra me perguntar assim e falo assim... Gente, será que o Podemos tá confiando realmente no Mouro? Ou só tá usando ele como um fantoche? Vocês já pararam pra pensar nisso? Porque o cara, gente... Ó, sejamos sinceros. Eu tenho que dar o braço a torcer nessa questão. Então, Lulita tem muito mais popularidade do que o Mouro. Eu não posso negar isso. Até Lula dá um banho em questão de popularidade. E olha aqui, Lula não pode nem andar direito nas ruas. Porque se andar, o pau como. A gente poca a pia, a madeira desce, né? E por aí vai. Mas mesmo assim, Lulita ainda tem mais apoio popular do que Mouro. E o cara colocar aqui, dizendo que a candidatura dele é a única que tem o poder de romper as polarizações. Eu tô... Eu fico olhando assim, cara. Esse marqueteiro tá ganhando dinheiro pra não fazer nada. Olha, eu vou ser marqueteiro, gente. Porque o cara ganha dinheiro pra mentir. O cara ganha dinheiro. Meu amor, você vai, meu filho, vai te dar certo. Tá todo mundo contra você. Mas vai, meu filho, que a tua mulher ainda vota em você. Eu acho. Mas acredito que ela vota. Eu não sei não, mas ela vota em você. Vai. Arrisca pra ver. Pelo menos o sonho dela. Não, gente. É inacreditável isso aqui. O cara achar que alguém tem medo da candidatura dele. Um cara que começou a candidatura roubando o slogan do presidente. Né? Aquela do Deus, o povo acima da Brasileira. Ele fez um slogan semelhante aí, meio que, né? Fala sério, né, Mouro? Acorda. Aí o homem veio pra o Nordeste. Foi vaiado. O homem... Eu vou ficar calado. Vamos embora, gente. Olha, tá bom aí, Mourinho. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu vou acompanhar a sua candidatura. Porque vai ser muito divertido, cara. Eu vou rolar de... Vai ser pelo menos... Pra gente, pelo menos, ter um motivo pra dar risada. Gente, na descrição do vídeo, Chave Pix, conta bancária. Seja um patrocinador do canal. Hoje estarei comprando o notebook. Né? Se Deus quiser. Então, se você puder ajudar o canal, se você gosta do nosso trabalho, quer contribuir, colabore até meio-dia, mais ou menos. Depois do meio-dia, lá pelas duas horas, eu vou estar fazendo a compra do equipamento. Tá certo? E eu tenho grande chance de pegar o equipamento na própria loja, né? Eu vou comprar pela internet, mas pelo que eu andei vendo aqui, o equipamento está disponível perto da minha casa, aqui numa loja, numa cidade vizinha. Tá? Então, se der certo, amanhã, provavelmente, a gente já está com o equipamento. Se não, vamos ter que esperar aí chegar. Mas, acredito que até amanhã a gente já está com o equipamento aí. Tá certo? Se Deus quiser. Então, até uma meio-dia, uma hora da tarde, se você quiser colaborar ainda, dá tempo. Ajude, porque isso vai somar esse valor e a gente vai poder comprar ele com valor à vista de entrada maior e diminuir as parcelas. Tá bom? Gente, tem outra coisa também bacana. Nesse período que a gente ficou aí forçasamente de férias, né? Sabe como é que é? Quem é pop tem que trabalhar. Então, a gente correu atrás aí de algumas... Um jeitinho de ganhar um din-dinzinho por fora. Aí, eu encontrei um esqueminha de uma loja parceira. A gente foi, né? Se tornou parceiro de uma loja aí. Uma loja muito bem conceituada. Muito bem conhecida. Vocês já compram nessa loja. A única diferença é que você vai comprar usando o nosso link. Então, tá na descrição do vídeo e também está nos comentários fixados. Foi comprar eletrodoméstico, guarda-roupa, televisão, celular, qualquer coisa. Notebook também. Compra por lá, gente, tá? Dá uma clicada aí e aí você faz a sua compra e vai estar ajudando o canal. O canal ganha uma comissão quando você compra pelo link, tá bom? Um abraço. Agradeço as pessoas aí. Fui! E a nossa live vai decidindo. 19, 20, 21, sabadão. Você decide. Não é o programa da Globo, mas você decide.